Olha, homem é preso suspeito de tentar furtar 11 mil reais em produtos de um atacadista lá em Anápolis. Segundo a polícia militar, o indivíduo pode pertencer a uma quadrilha de furtos em hipermercados, hein? Recentemente, o mesmo grupo teria tentado efetuar crimes em Catalão, Caldas Novas e Goiânia, mas agora esse integrante aí caiu lá na cidade de Anápolis. Olha onde essa criança foi parar, gente. Ela prendeu a cabeça nas grades de um portão dessa casa. Isso foi informosa. E aí o tenente Igor Ubiratã Barros Fleury, do Corpo de Bombeiros, explica pra gente esse caso. Um bombeiro nosso estava passando pelo local e visualizou a situação, chamando assim a guarnição de serviço. Utilizando técnicas de salvamento e equipamentos, a cabeça da criança foi retirada, uma criança de 8 anos, sem que ela tivesse nenhuma lesão. Pois é, a equipe dos bombeiros estava passando pelo local e viu essa criança entalada no portão. E aí, os bombeiros, como sempre, fazendo aí um bom trabalho. Igor Ubiratã, o tenente, que concedeu esses detalhes, essa entrevista pra gente. Muito obrigada e boa sorte a essa criança. Juízo, viu? Tchau, tchau.